Oi, tudo bom? Bem-vindo pra mais um vídeo. A Faber-Castell, muito louca das ideias, me mandou uma caixa gigante. Muito obrigada, Faber-Castell, gostei muito, tem várias coisas aqui. E hoje a gente vai testar as minhas aqui de cima, que são lançamentos e... Mostrei alguma coisa? Meu Deus, tô confusa. Pode chorar, chora, bebê. Pode chorar, chora, bebê. Então, galera, a Faber-Castell me mandou algumas novidades. Eu separei três kitzinhos aqui, esse kit de brush pen, que são canetas em ponta-pincel, são dez cores, e ela é uma caneta de uma ponta só, que é a ponta-pincel. Me mandou também esse kit de canetas da Trilux, da Faber-Castell, né, a linha Trilux, esferográficas de ponta média, que tem até duas cores metalizadas. E por fim, me mandou esse kit aqui de marca-textos, super bonito. Por que desligou a minha luz? Não pediu pra desligar? Eu, hein? Tem seis cores, e a gente vai testar tudo isso daqui. Vou pegar aqui um caderno, caderno o quê? Da minha coleção, Olho Mágico por Fabi. Então, esse é o kit de marca-texto da Faber-Castell. A última cor ter sido lançada é essa amarela aqui, então ela eu nunca testei, eu acho. Eu nunca testei, não, gente, eu tenho certeza, eu não acho nada, não. Como que abre? Prendi meu dedo, olha que legal, meu dedo ficou preso. Acho que a gente não vai testar o marca-texto hoje. Aqui estão os marca-textos da Faber-Castell, são essas cores em tom pastel. Olha, tem o laranja, o rosinha, o amarelo, o verde, azul e lilás. Deixa eu mostrar a ponta pra vocês como que é desse marca-texto, olha só. É uma ponta bem fininha, eu gosto bastante. O único que eu não conheço a cor é o amarelo, que eu não conheço assim, deu testar, entendeu? Eu já vi outras pessoas testando. Olha só o laranja, eu gosto bastante dele porque ele não acumula, olha isso. É um marca-texto muito bom, não acumula, não solta tanta tinta, então eu curto muito isso. Esse verde água aqui é lindo. Eu já falei pra vocês, né, eu não sei se foi aqui no meu Instagram, mas eu sempre falo, acho que eu já falei nas duas redes sociais. Esse é o meu tom favorito de azul de marca-texto pastel, de todas as marcas que eu tô falando. Essa daqui é a cor mais linda de azul. Olha isso, gente, é muito bonito. E ele não acumula, vocês estão vendo, né? Eu gosto bastante disso nesse marca-texto, porque ele não acumula, olha só. Agora o lilás. Olha que bonita, gente, a cor. Principalmente do custo-benefício, que é algo que vale super a pena, de verdade. Olha só, não marca, não faz nada. E pra quem sabe fazer lettering com marca-texto também é ótimo. Uma coisa que eu não sei, inclusive, falei no meu último vídeo, né? Não sei fazer. Ah, olha o amarelo, gente, que bonito. Esse amarelo eu ainda não tinha testado. É bem parecido com o amarelo de outras marcas. Esses três primeiros tons aqui e o último são bem parecidos com a maioria das marcas que fazem tom pastel. Agora esse azul e esse verde aqui eu gosto muito, eu acho diferente, sabe? Então esses são os marca-textos. Me falem, vocês já usaram os marca-textos da Faber-Castell? Se sim, qual a sua cor favorita? Próximo item que iremos testar são as canetas, as trilux. Essas canetas aqui, meu, se você pegar o meu Instagram, voltar lá no comecinho do AniMagicStands, as primeiras fotos são com essas canetas que eu tinha de várias cores e eram as que eu usava muito. E eu curto bastante elas, são canetas super baratinhas e boas. Ó, aqui fala que são dez cores o kit, ela tem uma ponta média. É, eu não sei, a ponta é média, mas aqui não fala assim. Ah, aqui ó, 1.0, fala assim. É 1.0, o corpo dela é triangular e ela tem uma longa duração porque a tinta dela vai até o final, tá vendo? São todas essas cores aqui de caneta, o corpinho dela é triangular, como já falava na embalagem, a tampa dela sai, então você prende aqui atrás e ela tem a pontinha desse jeito aqui, ela é uma caneta esferográfica, não é gel, semi-gel nem nada do tipo, certo? Vou fazer o teste como? Eu já vou aplicar aqui no papel, eu não vou fazer um traço antes, um risco antes, nem nada, porque a gente sabe, né, caneta esferográfica normalmente no comecinho, passando um carro, normalmente no comecinho ela falha e depois começa a funcionar sortinho, então eu já vou direto, tá? Bom, gente, gostei bastante, elas são bem macias, elas eu já conhecia que eu usava bastante mesmo, olha só, uso na sala de aula, então eu já conhecia. E aqui temos duas canetas metálicas, eu queria perguntar uma coisa pra vocês que eu realmente não sei, vocês já viram caneta esferográfica metálica assim? Eu não sei se eu já vi, normalmente é em gel que eles fazem, né, as metálicas e tal, esferográfica eu não lembro de ter visto. Bom, deixa eu ver, olha. Ah, esqueci de fazer o teste, ela seca rapidinho, na hora. É metálica mesmo, olhando bem de perto. Não tem o brilho que uma caneta em gel tem, mas ela também não tem a mesma tinta, o que é compreensível, mas olha, eu vou colocar de perto pra vocês verem, e ela tem sim um metalizado, vocês conseguem ver? E como eu mostrei pra vocês, ela seca na hora. Deixa eu fazer o teste com a preta pra vocês verem que seca na hora, porque a caneta preta, ela é a que mais tem pigmento, né, eu acho que é mais fácil ver se borra ou não. E por último, temos aqui, mas não menos importante, talvez o motivo pra você ter clicado nesse vídeo, o kit com 10 canetinhas super soft, ou seja, super ultra mega macias, de ponta pincel. Vamos testar, que eu tô bem curiosa com essa, porque lançamento de brush pen, de marca, aqui no Brasil, meu, não é todo dia que a gente vê, não. Olha que bonito a embalagem, é fosca, sabe? Diferente. Olha só, gente, é uma embalagem fosca, escrito Faber-Castell Super Soft, não fala cor, não tem nome diferente pras cores, mas a embalagem é da cor que ela representa. Olha só como que é a ponta. Eu tenho umas cores aqui bem comuns, e umas cores bem diferentes por essa cor aqui, que não é uma cor que vem normalmente em kit menor, sabe? O verde água normalmente é uma cor que vai pra kit maior, enfim. Então, ah, lembrando que algumas cores de brush pen você consegue usar como marca-texto, é só deitar e fazer assim, ó. Vou virar o caderno de lado, vocês ligam? Porque eu não consigo escrever. Já não consigo escrever quando tá do jeito que eu gosto de caderno. Quando não tá, então, meu filho. Vou escrever... Oi? Ficou horrível, vou escrever de novo. Olha, eu não consigo escrever com caneta muito macia, porque é muito macia mesmo. Eu não consigo variar tanto o traço, sabe? Então, vamos ver. Até que não ficou tão ruim não, viu Já usei a caneta que a minha letra ficou bem pior Mas enfim, me contem aí Já testou essa também Essa eu acho que é a mais nova De todas as novidades Não tenho certeza, mas eu acho que é isso Enfim, gente, o vídeo eu acho que foi Ah, tem uma outra coisa aqui, ó Vamos abrir pra aproveitar, né Eles mandaram também Quebrei minha unha, nota 10 pra mim Bom, eles me mandaram esse Creative Journal Que provavelmente o pessoal vai comprar muito Pra fazer Bullet Journal Que é pra isso, né E vem com uma caneta aqui Que é a Fine Pan, sabe, da Faber-Castell Que lançou esse ano, eu acho também Acho que é a Maísa, né, que foi a garota propaganda Aqui tem a logo da Faber Aqui atrás tá escrito Faber-Castell O elástico, bem grosso E dentro, vamos ver como que é Olha, é pautado É pautado, olha que legal Olha isso Pra você colocar o seu nome E aqui ele é todo pautado Escrito Faber-Castell E a folha dele não parece ser tão grossa, sabe E a caneta que veio É uma Fine Pan Que é aquela caneta de ponta fininha da Faber Que eu vou testar no caderno Porque o Agendinha aqui, o Bullet Journal O Creative Journal Eu não vou usar por enquanto Ela é uma caneta que seca na hora Não tenho nem o que falar Gosto muito dela E é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Até a próxima Beijos Ah, vocês querem ver eu? Olha eu aqui de novo Tchau Tchau